Na bagunça do meu quarto encontrei o seu retrato Bateu saudade, não deu pra evitar Encontrar essa lembrança renovou minha esperança E uma vontade louca de recomeçar Nunca mais te encontrei, meu verdadeiro amor E por isso eu chorei, será que eu não vou mais te ver? É tão difícil te esquecer Se eu tivesse, baby, até o máquina do tempo Eu voltava pra tentar reacender teu sentimento Se eu tivesse, baby, até o máquina do tempo Eu voltava pra acabar de uma vez com o sofrimento Se eu tivesse, baby, até o máquina do tempo Eu voltava pra tentar reacender teu sentimento Se eu tivesse, baby, até o máquina do tempo Eu voltava pra acabar de uma vez com o sofrimento Se eu tivesse, baby, até o máquina do tempo Eu voltava pra tentar reacender teu sentimento Se eu tivesse, baby, até o mês com o tempo Eu voltava pra acabar de uma vez com o tempo Eu voltava pra terminar